Música Bora, baca, baca, baca Baca, baca, baca Fez a pede? Tio Tio, tio, tio Agora vai pegar Pouco o chapéu Aqui é o terraço Sexta, sábado e domingo Pegando o fogo, arroja o nó Onda pra você Como gostaria que eu pensei em viver Onda pra você Pegando o fogo, arroja o nó Será que você não tem dó de mim Estou com medo, arroja o que for você A minha dimensão, pesarei Minha nossa vida, vontade e eu vou te pedir É nóis Onda pra você Como gostaria que eu pensei em viver É nóis Onda pra você Minha nossa vida, vontade e eu vou te pedir Meu amor, não se esqueça de mim Por favor Liga-se Eu não consigo esquecer de você Você sabe que é meio que eu vou te dizer É nóis Eu quero você Eu quero você Eu quero você Nova condição Você Você é possível Quero ser o dono do seu coração Você é aqui Sempre aqui Quero você Quero você Quero você Sou Deus pra mim Quero você Quero você Quero você Sou Deus pra mim Meu amor Toma conta Você Poder Nós temos que pedir Quero ser o dono do seu coração Você é aqui Sempre aqui Só quero você Quero você Quero você Sou Deus pra mim Só quero você Quero você Quero você Quero você Sou Deus pra mim 什麼 Para você Para você Lou hand Olha as pedras Se inscreva. 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 Se inscreva.